Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a Klein Motors Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. Hoje, nós temos aqui no elevador um representante da família Volkswagen, que eu não vi a quilometragem, ainda vou descer ela para ver para vocês aí. A gente vai dar uma mexida em suspensão, uns barulhinhos, fazer uma boa revisão, trocar o óleo, fluido de freio, vai entrar um fluido de freio, que aí está meio novidade ainda nos nossos amigos youtubers aí, e eu vou começar a testar ele aqui, depois eu vou passar o feedback para vocês se é aquilo tudo mesmo, tá? Beleza? Deixa eu virar a câmera aqui. O Roger já está aqui drenando o óleo do motor, já vai entrar aqui óleo e filtro. A gente vai botar filtros da Fran e um óleo da Magnatik. Magnatik, né? Você sabe o que é o Magnatik. É, como eu estou com aquela campanha da Mobi, eu não posso falar outro óleo por enquanto, tá turma? Mas você já sabe o que é. Ah, galera, é isso aí. Está aqui ó, Roger já drenando o óleo, o carro por baixo é muito inteiro, muito bacana mesmo. Bem cuidado, né? Carro bem cuidado, gosta de trabalhar. A gente vai ver um barulhinho rangido na suspensão, a gente vai ter que trocar ali. Olha o tanto que estava apertado esse bujão do cárter, muito apertado. Está lá mesmo. A gente vai trocar o filtro de óleo daqui ó, vai entrar um Fran e o óleo novo do motor. A gente vai trocar o fluido de freio, vai ver esse rangido na suspensão que eu já dei uma olhada. É bucha da barra estabilizadora. E essa bucha aí é aquele lugar onde é que é ruim de chegar com a chave ó. Ih, mas aproveitei a Black Friday aí e a ferramenta que eu comprei vai cair que nem uma luva aqui. Deixa eu apresentar a ferramenta para vocês aí. Galera, a gente está com as rodas do Fox aqui, da Space Fox em questão. E tem essas tampinhas aqui ó, por favor, não coloquem chave de fenda dentro. Isso marca essa tampa e fica feio, né? Ó, esse ganchinho aqui para fazer a retirada dos orens, dos bicos ó, ele é perfeito para isso. Você bota lá dentro e puxa ó, fica perfeito e não marca nada a tampa. Perfeito? Vamos lá, vamos tirar o resto aqui e a gente vai fazer a substituição das buchas estabilizadoras que estão rangindo. Aqui ó, aqui vim tirar as tampas. Olha ali, já tem uma que está um pouco machucada. Olha lá, isso aqui é de botar a chave de fenda. Então, por isso que eu digo pessoal, use o ganchinho que não vai ter BO. A gente bota aqui dentro e tira ele de boa, sem quebrar nada. Isso aqui pessoal, enfim, a chave de fenda acaba marcando. É, ué. Aqui galera, olha o que eu comprei aqui ó, aproveitei a Black Friday aí. Essa aqui ó, é uma chave invertida, o código dela é ST08016. E por que que eu comprei isso aqui ó? Vocês viram na barra estabilizadora que é bem ruim de chegar. Aqui, cadê a 13 ali que eu vou usar? Olha aqui. A chave é assim ó. Esse formato aqui, você pode dar torque à vontade. Você vai colocar lá, ela é uma catraca. E o melhor de tudo que eu achei ó, ela é longa, tem uma boa alavanca de fazer força. E ó, e por ser invertida, quando você vai botar os dedos aqui e vai puxar pra fazer aquela força aqui ó. Essa chave não vai machucar os dedos que nem machucava. Porque a convencional ó, como é que é a convencional? Você vai fazer força lá ó, olha ali. Toda essa quina vai ficar no meio das juntas dos seus dedos e vai machucar. Isso sempre acontecia. Então aqui não machuca mais. Beleza. E além de ter uma boa alavanca. Então esse jogo de chave invertida aqui com catraca vai facilitar muito a nossa vida pra usar naquela situação ali. Deixa eu mostrar ó. Nessa situação aqui galera, aqui ó. A gente tem que soltar essa bucha da barra estabilizadora. Olha aqui ó. O parafuso, ele é pro lado onde tá o eixo ó. E tá vendo que passa um dedo mais ou menos aqui? A gente vai botar a chave aqui e vai ó, com catraca aqui, bem devagarinho, com calma. Vai soltar isso aqui que é uma beleza ó. A chave vai ser incrível pra fazer isso. Agora eu vou tirar a roda aqui que vai dar mais acesso. E a gente vai soltar isso aqui pra trocar essa bucha da barra estabilizadora aqui ó. Tá vendo? Ó, bem aqui atrás é os parafusos. Deixa eu ver se eu consigo filmar lá. Não, vou conseguir. Mas a gente já vai mostrar aí no próximo take. E o porquê que eu comprei essa chave? Além de tá na Black Friday, ela é invertida com catraca. E mais uma coisa aqui, é muito importante. Cromo Vanadio, garantia permanente contra defeito de fabricação. Garantia por vida. Então, o que é melhor que isso aqui? O pessoal da garantia por vida que sabe que a ferramenta é boa. E o ângulo de acionamento dela é 5 graus. Olha que top isso, né? Mais uma coisa aqui, galera. Melhor conforto, até 500% de aumento da área de contato de superfície versus a chave de punho padrão para reduzir a fadiga da mão. O que que eu falei? Esses tamanhos, ó. De 8 a 19. E tem a 16. Tem a 16, que eu uso muito a 16. Bom, Roger, tá liberado pra usar as chavezinhas novas. Vai ficar feliz agora? Tem a 16. Perguntei pro Roger, trocou o anel de vidação? Ele, sim, tem certeza, cara. Olha o que tá na mão dele aqui, ó. Tá aqui. Ô, dá aquela explicação do que que é um bar. Bar? É. Pode significar muitas coisas na minha língua. O que que é? Bar? Bar a verdade, tia. A explicação dele foi ótima, né? O bar é a expressão e exclamação de, tipo, nossa, o que que aconteceu? Felicidade, espanto, interrogação. É, o que que mais? Ah, o advérbio que tu quiser, tu pode utilizar a bar. O advérbio que quiser vira um bar. Bar. Que barbaridade. Bar, que coisa estranha. Bar, que coisa boa. Bar, que situação chata. Exatamente. Então, tá beleza. Isso é o bar. Pra quem não conhece o Gal, o Xesco aí. Ô, o pessoal disse que não conhece o que que é baitaca. O que que é baitaca? Baitaca? Lá do fundo da grota. Lá do fundo da grota? Lá do fundo da grota. Daqui a pouco eu boto um trechinho do baitaca aí. Canta um baitaca aí pro pessoal. Não, não. Canta aí, cara. Pessoalmente canta. Vive cantando pra todo mundo. Não. Olha aqui, filtro de combustível aqui. É... Infelizmente, o proprietário eu trouxe errado aqui, né? A gente vai comparar aqui, ó. Olha aí. É, vamos ter que trocar isso aqui. Aqui, galera. Aqui, eu vou começar aqui a desmontar a parte da bucha, da estabilizadora ali, ó. Ó. Tem ali. Tá vendo aquilo que eu falei pra vocês, ó. A bucha fica aqui assim. Tem um parafuso que atravessa e vem aqui do outro lado. Aqui, nem aqui, ó. Mesma coisa. E é ruim de acesso. Eu vou começar a tirar aqui a parte da bieleta, ó. Eu já fiz um pré... Já soltei ela um pouco. Olha que beleza, ó. E que chave bonita, que reluz, né? Olha que legal. E aqui, quando eu fui fazer força, aquilo que eu falei pra vocês, ó. Botei aqui e forcei. Top. Agora, deixa eu tirar aqui. Vamos ver se essa bieleta também não tá seca, não tá rangindo. Tá? Olha. Bacana. Vamos ver aqui. Não. Não. Bieleta tá normal. Porque às vezes a gente pega a bieleta rangindo também e acha que estabilizadora e não é. Aqui é estabilizadora mesmo. Vamos soltar lá o outro lado pra fazer o mesmo processo. E aí, Roger? Conseguiu já soltar aqui? Tudo certo, né? Tudo certo. Viu ali que a gente movimentou a barra de estabilizadora e já deu o rangido, né? E isso com carga em cima ele vai rangir muito mais forte cada vez que passa numa lombada. Tá escuro aqui dentro, né, cara? Nossa, as lâmpadas não tão clareando muito. Eu acho que a gente vai ter que comprar alguma coisa de iluminação aí pra poder fazer isso aí também, né? Vamos aproveitar mais essa Black Friday aí. Toda essa Black Friday a gente faz umas compras boas aí. Então quem puder, aproveita, galera. Que os descontos estão assim, ó. Estão top. A gente vai agora começar a soltar aqui. Acho que aqui é uma A13. É uma A13 aqui dentro. Vamos tirar ali e aqui embaixo. E trocar essas buchas. Vamos lá, turma. Olha que beleza. Pouco espaço. E soltando. Isso que é top. Cara, ferramenta é tudo na vida. Ah, desculpa aí, gente. Eu fico feliz com cada coisinha que a gente consegue comprar aqui. Olha só. Olha que coisa linda. Já era. Já dá pra tirar com a mão aqui o restinho. Aham. Já era o parafusinho, ó. Tá vendo, ó? Que parafuso safado de tirar daqui. É, se não tem uma chave apropriada, a gente ia continuar passando trabalho aí. Vamos tirar o de cima. Fala, turma. Aqui na parte dos freios traseiros, nada demais. Tudo tranquilo. É só limpar mesmo e ajustar eles. Estão um pouco desirregulados e bem sujos, né? O que acontece muito aqui, ó. Essa poeira. Tem que largar no chão aqui, ó. Essa poeira que sai daí de dentro, ó. Ela impede, às vezes, do freio de mão funcionar bem. Então, a gente faz uma boa limpeza, um ajuste, lubrifica as partes móveis e vai ficar 100%. Então, prestem bem atenção como é que tá aqui. E esse outro lado aqui é a mesma coisa. Ó, o Roger já tá se preparando pra lavar tudo aqui agora. Agora tá assim, né, gente? Agora eu faço bem pouca coisa, ó. Eu só sujo a mão um pouquinho. O resto, para o sujo pesado, é com o Roger. Olha aí. Tá vendo, ó? Olha essa sujeira aqui, ó. Isso aí atrapalha bastante aí na frenagem e na hora de usar o freio de mão. Pronto, galera. Agora já tudo mais lavado, ó. Tem umas crostas que nem sempre saem. Mas já tá bem melhor do que tava. A gente agora vai só lubrificar e regular, ó. É esse pino aqui assim que faz a regular. A gente confere por aqui. Depois vai colocando o tambor pra fazer a ajustagem. Colocou, deixou com uma folguinha mínima coisa aqui. Só o suficiente pra girar sem aquecer. Beleza? Depois a gente vai aprendendo, regula o cabo e o freio de mão vai ficar zerado. Beleza? Tá aqui, galera. A bucha nova da Axios. Tá aí, ó. Axios 2440. Tá aqui. Olha lá dentro, ó. Tem até o talco original de fábrica. Enquanto a velha já tá assim, ó. Tá ressecada, ó. Vocês podem ver que até... Tá soltando o pedaço dela. Vamos ver se consigo abrir com a mão só. Tá duro isso aqui, ó. Olha lá dentro, ó. Olha lá. Ela tá soltando já os pedaços dela. Por isso que faz aquele rangido. A borracha resseca. Vira uma pedra, né. E começa a soltar um pedaço aí e faz o rangido na suspensão. Beleza, turma? Então, agora tá aqui. Vai entrar duas buchas novas da estabilizadora. Tá aí, galera. Ó o Roger que tá terminando de colocar a bucha estabilizadora. Olha aí. Ó o ângulo de torção que tem essa chave aqui, ó. Muito top. E aí, Roger? Ajuda? Ajuda. Ajuda. Tá desanimado, cara? Não acredito que tu fez isso no vídeo, velho. O quê? Cortei o dedo, cara? Tô mostrando até... Ah, tá. Eu achei que tu tava fazendo aquele sinal obsceno. Não, eu cortei justamente o dedo dele. Ah, tá. Tudo bem. Eu vou te perdoar dessa vez, viu? Tá com um band-aid ali, cara. Na próxima vai ser uma advertência. Estou gravemente ferido. Não, na próxima tu vai ganhar uma advertência. Vai ficar uma semana sem todinho. Não é? Chavezinha da SATA. Bom pra caramba, né? Black Friday aí. Ajudou a gente pra caramba. Tô brincando, hein? Cadê essa parte? Saiu bem barato essa ferramenta. Cadê o código dela? Aqui, ó. Muito barato, cara. Olha aí. ST08016. Ô, Roger, que toalha é essa aqui no chão, cara? Tomou banho e jogou a tua toalha no chão, hein? Eu vejo a minha mãe que eu pedi pra ir no chão. Eu não ia essa toalha pra limpar. Ah, isso é pra limpar o chão? É. Então tá bom. Beleza, então. É um pano de chão pra limpar o chão, que não entende? E é isso aí, galera. Pronto, fechou. Torque em todos os parafusos. Bucha no lugar. Beleta já no lugar. Torqueada, tudo certo. Agora a gente vai lá ver aqui que o Roger tá apertando esse lado aqui. Ele tá colocando a violeta. E é exatamente isso aí. Pronto. Toque. Ficou bacana isso aí. Show de bola. Agora ele vai terminar de dar o torque ali. A gente vai fregar e fazer a sangria do freio. Ah, o freio vai entrar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vai entrar o DOT 4 da Tirreno. É isso aí, galera. A gente tá aqui, ó. Colocando óleo Tirreno. Filo de freio Tirreno aqui na nossa Space Fox. Vou dar mais uma completada aqui, porque tá fazendo a drenagem aí já. Top. Beleza. Aí, ó. Óleo Tirreno. Filo de freio Tirreno. Já tirei o filtro aqui. Deu uma gata legal. Corpo. Bacana. Já entrou o óleo do motor aqui. O 5W40 Synthetic. Deixa eu botar o contrário aqui. Que daí fica as restrições pra frente. Beleza. Pronto, galera. Pronto, pronto, pronto. Todo o fluido de freio tá aqui, ó. Foi já substituído. Reservatório tá bem queimado. Mas tranquilo. Isso aí não é problema nenhum. Não condena o reservatório. Não condena nada. Tá lá. Substituído já bacana. Aqui, parte de arrefecimento, ó. A gente não precisa mexer em nada. Ainda tá dentro dos conformes aí. Carro muito bem cuidado. Carro show. Agora sim. Olha, temos um passado aqui, ó. Sinal de carga do alternador. Passado. Isso aí no mínimo ficou sem bateria algum dia, né? Então vamos excluir as falhas. Dar um sim aí. Vamos em avançado. Reset aí da posição da borboleta. Esse aqui, ó. Iniciar. Dar o continuar. Ó. Já pitou lá. Dá ok aí. Pronto. Beleza. O resto não tem mais nada. Não tem reset do autocorretivo. Ele já tá no álcool. Então a gente vai pra leituras. E eu vou lá dar partida nesse carro. Ver como é que ele vai funcionar. Vai demorar um pouquinho. Porque o filtro de combustível foi substituído. Então até o filtro encher. Ó. Não foi tão difícil não. Foi bom. Chegou fácil, hein? Primeiro. Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai monitorar os parâmetros do carro. Ver como é que ele vai se comportar. E tudo certo. Claro que a gente não fez muita coisa em motor. Mas foi em suspensão tudo. Mas a gente sempre gosta de monitorar pra ver como é que ficou. Falhas. Como é que tá a falha? Vamos ver se volta alguma falha. Nenhuma registrada. A gente continua as leituras. E a gente já conversa aí. E é isso aí, turma. Olha aí. A gente tá monitorando nas sondas aqui. Tudo certo. A gente volta aqui, ó. Vamos pegar aqui leituras. Carga do motor, tudo. Falha de ignição, zero. Rotação, avanço. Tudo bacana. O que tá fazendo aí, cara? Água no para-brisa? Pô, tá usando água desmineralizada no para-brisa ainda. Que chique, hein, cara? Aí não enferruja também o motor. Também não enferruja a parte de lata do carro, tá? Água desmineralizada até no para-brisa. Então é isso aí, galera. Temperatura de enfecimento, 76 graus. Sonda já trabalhando bem. Aqui tudo certinho. Torque do motor em 23 N. Tempo de injeção em 3 milissegundos. Pode encher até em cima. Não tem problema não. A gente bota aquela pastilhazinha aí de sabão e fica tudo certo. Aqui, reservatório que mostrou pra vocês. Tá limpo, tudo certo. Deu um talentinho no TBI pra poder regular a posição aqui. Tinha uma sujeirinha, mais uma regulagem aqui. Ficou ok, bacana, show. Pra mostrar pra vocês como é que ficou o líquido de freio. Olha lá. Zerado. Tirreno é top. Beleza, turma? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham gostado da nossa ferramenta nova. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto. Manda um oi aqui pro 06. Espera assim, ó, força 06. 06 tá fazendo carta agora, cara. Coitado aí. Tem que trocar os postes aí da rua, né? Botar tudo de borracha pra não amassar os carros, né? A gente vai mandar arrancar todos os meio fio aí. Deixar a calçada lisa. Porque vai arranhar a roda pra caramba. Então, galera. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa aquele like maroto. Tira os seus comentários. Na descrição do vídeo tem nosso e-mail para contato. Tem nosso endereço pra você vir nos visitar e trazer o seu veículo pra manutenção. Se você quer acompanhar algum outro vídeo de manutenção, nesse card aqui, ou nesse canto aqui, vai ter um card aqui. Você pode clicar aqui e ir direto pra outro vídeo. Continue assistindo nossos vídeos aí. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!